Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre trigonometria. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se seno de x mais cosseno de x é igual a 7 trezeavos e se tangente de x é igual a menos 5 dozeavos, então no ciclo trigonométrico x pertence a qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Bom, vamos lá, vamos começar. Vou apresentar duas soluções para essa questão. A primeira vai ser uma resolução mais tradicional. Para simplificar um pouco as coisas, onde a gente tem seno de x, eu vou indicar pela letra s. Onde a gente tem cosseno de x, eu vou indicar pela letra c. Então, essa primeira relação aqui é o mesmo que a gente ter s mais c igual a 7 trezeavos. Aqui está. Essa segunda relação aqui diz o seguinte, a tangente de x é igual a menos 5 dozeavos. Mas a gente sabe que a tangente de x é o mesmo que o seno de x sobre o cosseno de x. O seno de x a gente está indicando por s e o cosseno de x a gente está indicando por c. Então, essa relação aqui é o mesmo que a gente ter s sobre c igual a menos 5 dozeavos. Resolvendo esse sistema de equações aqui, a gente vai poder determinar o seno e o cosseno de x e finalmente determinar a qual quadrante x pertence. Essa é uma maneira para resolver a questão. Para resolver esse sistema, eu vou fazer assim. Vamos olhar para essa segunda equação. s sobre c é igual a menos 5 dozeavos. Essa equação é equivalente ao seguinte. 12s é igual a menos 5c. Você vai dizer que entendeu o que eu fiz. Eu multipliquei em cruz e igualei os resultados. 12 vezes s é 12s. c vezes menos 5 é menos 5c. Agora, eu vou olhar para essa primeira equação. E nesse caso, o que eu vou fazer é multiplicar os dois membros da igualdade por 12. Eu vou fazer isso porque multiplicando por 12 os dois membros dessa igualdade, em vez de s eu vou ter 12s, igualzinho aqui. Aí, eu vou poder fazer a substituição de uma maneira mais simples. Observe. 12 vezes s é 12s. Em seguida, mais 12 vezes c é 12c. E do lado direito dessa igualdade aqui, 12 vezes 7 é 84. Então, eu fico com 84 trezeavos. Agora, para a gente determinar o valor de c, eu vou utilizar essa relação aqui. Essa relação diz que 12s é igual a menos 5c. Então, em vez de 12s aqui, eu vou utilizar menos 5c. Então, eu fico com menos 5c, mais 12c, igual a 84 trezeavos. Para seguir em frente, 12c menos 5c é igual a 7c. Então, 7c é igual a 84 trezeavos. Agora, dividindo por 7 os dois lados dessa igualdade, a gente encontra c igual a 12 trezeavos, porque 84 dividido por 7 é igual a 12. Agora que a gente já tem o valor de c, fica fácil vir aqui e determinar o valor de s. Temos aqui que 12s é igual a menos 5 vezes c. O c é 12 trezeavos. Menos 5 vezes 12 dá menos 60. Então, ficamos com menos 60 trezeavos. Agora, dividindo por 12 os dois lados dessa igualdade aqui, ficamos com s igual... Bom, 60 por 12 é igual a 5, né? Então, menos 5 trezeavos. A conclusão, a partir daqui, é que o cosseno de x é igual a 12 trezeavos e daqui que o seno de x é igual a menos 5 trezeavos. Então, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Eu estou chamando a atenção, assim, para o sinal porque o sinal é muito importante aqui na análise que a gente faz no ciclo trigonométrico, não é verdade? A gente sabe que aqui na horizontal a gente marca o cosseno dos ângulos e aqui na vertical a gente marca o seno dos ângulos, tá? Se um ângulo tem o cosseno positivo e o seno negativo, ele está nessa região aqui, ó. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. É no quarto quadrante que o seno está aqui para baixo, é negativo, e o cosseno está aqui para a direita, ó, é positivo. Então, o nosso ângulo está mais ou menos por aqui, no quarto quadrante, o item correto é o item D de dado. Agora, essa resolução aqui eu achei um pouco trabalhosa. A gente tem como resolver esse problema de uma forma mais simples. Então, eu vou apagar esses cálculos e vou começar de novo explicando uma outra forma que eu acho que é um pouco mais simples, mas que requer um pouco mais de imaginação. Eu vou começar de novo copiando as relações que a gente tem. A primeira diz que o seno de x mais o cosseno de x é igual a 7 trezeavos. A segunda diz que a tangente de x mais a tangente de x, a gente sabe que é a mesma coisa que o seno de x sobre o cosseno de x, né? A segunda relação diz que a tangente de x vale menos 5 dozeavos. A gente não precisa determinar o seno de x e o cosseno de x como a gente fez na primeira resolução para, de fato, resolver a questão. O que a gente precisa é saber o sinal do seno de x e o sinal do cosseno de x. Como a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x e ela é igual a menos 5 dozeavos, a gente está vendo aqui que a divisão do seno de x pelo cosseno de x é igual a um número negativo. O resultado de uma divisão só é negativo quando os números que nós estamos dividindo têm sinais contrários. Daí a gente pode concluir que seno de x e cosseno de x têm sinais contrários. Mas, para poder resolver a questão, a gente precisa saber qual deles tem sinal positivo e qual deles tem sinal negativo. Para responder a esta pergunta, vamos analisar mais ainda o seguinte. A partir daqui, a gente pode ver o seguinte. Aplicando o módulo dos dois lados, a gente pode dizer que o módulo do seno de x dividido pelo módulo do cosseno de x é igual ao módulo desse número aqui, mas um módulo do número negativo é o seu oposto, isto é, vale 5 dozeavos. Então, o módulo do seno de x dividido pelo módulo do cosseno de x é igual a 5 dozeavos. Agora, com algumas manipulações algébricas aqui, isso nos permite dizer que o módulo do cosseno de x é igual a 12 quintos do módulo de seno de x. 12 quintos é maior do que 2, né? Então, o módulo do cosseno de x é igual a aproximadamente o dobro do módulo de seno de x. O que nos interessa é poder dizer que o módulo do cosseno de x é maior que o módulo do seno de x. E por que isso é importante? Agora, a gente olha para essa primeira relação aqui. A gente sabe que seno de x e cosseno de x têm sinais contrários. Um é positivo e o outro é negativo. O resultado da sua adição, como nós vemos aqui, é um número positivo. Então, aquele que vai ser positivo vai ser aquele que tiver o maior módulo. Assim, nós podemos concluir que o cosseno de x é positivo e o seno de x é negativo. Pois, numa adição de valores com sinais opostos, o resultado terá o sinal daquele que tiver o maior módulo. Como o resultado aqui a gente vê que é positivo, isso significa que o cosseno de x é positivo, pois ele tem o maior módulo, como a gente analisou bem aqui. Sabendo que o cosseno de x é positivo e o seno de x é negativo, a gente pode olhar para o ciclo trigonométrico. A gente sabe que na horizontal a gente marca o cosseno, na vertical a gente marca o seno. Para a direita o cosseno é positivo, para a esquerda o cosseno é negativo. Para cima aqui o seno é positivo, para baixo o seno é negativo. A região na qual o cosseno é positivo e o seno é negativo, mais uma vez é aqui o quarto quadrante. Lembre-se, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Então, mais uma vez a gente pode concluir que x pertence ao quarto quadrante, pois o seu seno é negativo e seu cosseno é positivo. A gente pode fazer essa análise toda aqui praticamente com cálculo mental. Eu escrevi algumas coisas aqui para poder explicar. De qualquer forma, você pode deixar um comentário dizendo qual resolução você acha melhor. A primeira resolução ou essa segunda resolução. eu vou gostar de ver. Você também pode comentar acerca do nível de dificuldade da questão. Você achou o nível fácil, médio ou difícil? Bom, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Os comentários são muito importantes para o sucesso do vídeo aqui no YouTube. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON